O idoso foi covardemente agredido por bandidos durante um assalto. O crime aconteceu em Marilena. Igor Kramer gravou a reportagem pra gente. Roda aí. As imagens chocam. A vítima, um idoso que está ferido. Vamos pedindo para o hospital, velho. Pelo amor de Deus. O idoso estava sozinho em casa quando teve a residência invadida por um homem. Além de revirar tudo atrás de objetos de valor, a vítima foi agredida violentamente pelo invasor, que fugiu em seguida. Com um ferimento grave na perna direita, possivelmente causado por uma arma branca, a vítima aparece assustada. Também dá para perceber alguns ferimentos no rosto. Resultado das agressões. O idoso foi levado para o hospital municipal de Marilena, onde recebeu todo o atendimento necessário e foi liberado em seguida. Não foi informado se o invasor conseguiu roubar algo da casa. O caso será investigado.